Vídeo de hoje do canal do Recola, repleto de informações importantes, por exemplo, Palmeiras na Premier League, como é que surgiu essa história? Bora falar também sobre Gabriel Menino, que irritou torcedores do Palmeiras. Informação importante no Corinthians, Nuno Espírito Santo pode ser contratado e o Thiago Mendes que voltou à pauta do Flamengo. Atualizações importantes no São Paulo, Atlético Mineiro tentando ter reconhecido o título de 37 como campeonato brasileiro, além de muitas outras coisas, você não perde por esperar. Já antes deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol para não perder absolutamente nada, aperta nesse botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, vou te contar as últimas do mercado, bastidores, finanças, salários e muito mais. Beleza? Bom, bora começar esse vídeo não sem antes dividir uma dica importante. Quero contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de aposta, ganha site de apostas esportivas que permite a você apostar em tudo. Por exemplo, nesse domingo tem Copa do Nordeste, CRB e CSA com cotações bem legais. A vitória do CRB paga R$3,23 para cada real apostado. O empate pagando R$3,13 já se der CSA R$2,31. Dá para apostar também no Big Brother Brasil. Quem que você acha que vai vencer a edição de 2022? A favorita para vencer é a linda quebrada, seguida por Arthur Aguiar e Vinícius. Para completar, que tal apostar no clássico catalão, espanhol e Barcelona? Tem ainda campeonato paulista com o Santos e Ituano, além de vários outros jogos. Para não ficar fora dessa, agora mesmo abra o link que eu deixei no comentário fixo, faz seu cadastro lá na aposta ganha e comece a apostar agora mesmo. Beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação diz respeito ao torcedor do Palmeiras que faleceu nesse sábado. Ele havia ido para as redondezas, para os arredores do Allianz Parque, para torcer pelo time depois da derrota do Palmeiras para o Tiel. Se houve uma confusão, não se sabe ao certo o motivo. Tem quem fala em confronto com a polícia, tem quem fala em briga, tem quem fala em assalto, mas esse torcedor de apenas 35 anos de idade foi atingido por um disparo, ainda foi levado para o hospital, mas acabou falecendo. Bora falar que o Cruzeiro no Campeonato Mineiro fez 3x0 em cima da Tombense, terceira vitória seguida do Cruzeiro, que segue como líder do campeonato, 15 pontos conquistados. Os gols do Cruzeiro marcados por Daniel Júnior, Giovani e Thiago. Também pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro fez 2x0 no América. Vitória que só aumentou o jejum do Coelho em relação ao Galo. O time mineiro ou o time do América não vence o Atlético no Campeonato Estadual a 19 partidas. Desde maio de 2016, os dois gols do Clássico foram marcados por Arana e Savarino. O Atlético é o segundo colocado com 13 pontos ganhos. Seguindo com o giro de notícias, bora contar que o Internacional venceu o Caxias por 1x0 fora de casa. Único gol da partida marcado pelo Maurício, interrompendo uma sequência de três partidas sem vitórias. O Inter vai dormir na vice-liderança do Campeonato Gaúcho. Para fechar, contar que Luan, o menino maluquinho que quase firou o jogador do Santos, é o mais novo reforço do Grás, aprovado nos exames médicos, assinou o contrato até o fim dessa temporada. Quero falar agora sobre a tentativa do Atlético Mineiro de validar o título de 1937 e transformá-lo em mais um Campeonato Brasileiro. O que permitiria ao Galo se tornar tricampeão nacional. O Atlético ganhou em 71, ganhou na temporada passada e está em busca da consolidação desse título de 37. O presidente Sérgio Coelho admitiu para a imprensa mineira ao longo desse sábado que está sendo montado um dossiê com uma série de provas que serão enviadas na sequência para a CBF para que a CBF possa validar o Campeonato de 37 como título brasileiro. O que você pensa a respeito dessa história? Use espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Tiago Mendes, mais uma vez na pauta do Flamengo. Volante que já passou pelo Goiás, pelo São Paulo, está no Lyon. O Lyon quase se mudou para o Flamengo na temporada passada. O Tiago fez todo o esforço do mundo para se mudar. No final das contas, o Lyon acabou não aceitando. Há uma nova investida. A curiosidade é que eu até mandei uma mensagem para o staff do Tiago Mendes na sexta-feira. Essa pessoa assegurou que ninguém do Flamengo procurou. Mas o rubro negro já entrou em contato com o Lyon pedindo o empréstimo do Tiago Mendes. O Lyon descartou esse tipo de negociação. Só vai liberar o Tiago Mendes em definitivo. É legal contar que o Tiago tem contrato com o Lyon somente até a metade do ano que vem. Ou seja, se não vendê-lo agora, vai correr enorme risco de perder o Tiago Mendes de graça em pouco tempo. A partir de janeiro do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. Atleta que é titular absoluto nessa temporada. Já são 22 jogos e um gol marcado. Para fechar, quero contar que não deverá sair negócio por menos de 5 milhões de euros. Isso equivale a mais ou menos 30 milhões de reais. Tiago Mendes tem 29 anos de idade. Você acha que vale a pena o investimento? Volante avaliado e aprovado pelo Paulo Souza. Quero falar agora... Ah, só uma informação importante também ainda sobre o Flamengo. Samuel Lino, lateral... Atleta lateral não. Atacante com passagem pelo Flamengo em 2017 e 2018. Nas categorias de base. Acaba de ser comprado pelo Atlético de Madrid. Está jogando no Gil Vicente de Portugal. Negócio de 8 milhões de euros. Como o Flamengo tem direito ao mecanismo de solidariedade, vai ficar com pouco mais de 0,5% do negócio. Ou R$ 253 mil, melhor do que nada. Certo? Seguindo por aqui, bora falar a respeito do Corinthians. Existe a possibilidade de Nuno Espírito Santo virar treinador alvinegro? Especulação que ganhou força nos últimos dias. Nuno Espírito Santo, técnico de 48 anos de idade. Que surgiu no Rioave com excelente trabalho. Teve também no Porto. Depois no Valencia, não foi bem em um desses dois clubes. Mas se encontrou na Inglaterra. Ele assumiu o Wolverhampton na segunda divisão. E com uma leva de jogadores portugueses. Era um 7. O time conseguiu ser o campeão da Championship. A segunda divisão inglesa. 99 pontos naquela campanha. Nos dois anos seguintes, manteve o Wolverhampton na primeira divisão. Inclusive em um dos anos, colocando ou classificando o time via campeonato para a Liga Europa. O trabalho foi muito bem avaliado. Veio a temporada 2020 e 2021. Não tão bons resultados. Ele acabou caindo em maio. Semanas depois, meses depois, para ser mais preciso, foi contratado pelo Tottenham. O trabalho no Tottenham não foi tão bom. Durou só quatro meses, 17 jogos. Acabou demitido e teve direito a um bicho. Um bicho, não. Uma bonificação, uma multa pela rescisão de 16 milhões e meio de euros. Isso equivale hoje a mais ou menos 98 milhões de reais. Está desempregado desde novembro do ano passado e tem muito torcedor corintiano me perguntando se ele pode ser contratado. A chance é praticamente zero. Primeiro porque o Nuno Espírito Santo está muito bem resolvido de grana. Depois porque ele tem mercado nos principais centros europeus. E para esses caras bem avaliados por lá, é mau negócio vir ao Brasil. Por que o Abel Ferreira e o Jorge Jesus vieram? Porque não tinham o status que o Nuno Espírito Santo tem. E tem mais um outro ponto importante. O Nuno tem como empresário Jorge Mendes, que é o grande rival de Kia Jorabixian e Juliano Bertolucci. São empresários extremamente próximos do Duílio Monteiro Alves. Até pela relação que o Duílio tem com o Bertolucci e com o Kia, é inimaginável pensar ter uma abertura de negociação com o Nuno Espírito Santo, que também não aceitaria uma eventual possibilidade de transferência. Tá bom? Bora falar agora a respeito de Cavani. Muita especulação sobre o futuro do atacante uruguaio, vinculado ou especulado no Corinthians. Enfim, surgiram nos últimos dias informações lá na Espanha de que o Cavani pode substituir o Luiz Soares no Atlético de Madrid. O Luiz Soares tem contrato com o Atlético só até a metade do ano. Gostaria de renovar o contrato. O Atlético já deixou bem claro que não vai renovar. E a imprensa espanhola está especulando que o Luiz Soares vai para a Major League Soccer. Na vaga dele, seria contratado o seu compatriota. Mas, na Inglaterra, as informações são um pouquinho diferentes. Darwin Nunes, tacante, também uruguaio, que faz sucesso com a camisa do Benfica, seria o escolhido pelo Atlético de Madrid para a próxima temporada. Ou seja, muito barulho, muita especulação e nenhuma definição. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Não só em relação ao Luiz Ito Soares, como ao Cavani. O Corinthians sonha com o centroavante, mas todas as negociações envolvendo o centroavante ficaram pausadas, paralisadas, até que se encontre um novo treinador. Bora falar agora sobre o Campeonato Carioca, informação exclusiva e bem importante. Dos 12 times que jogam o Campeonato Carioca, só um registrou lucro com bilheteria. E o lucro é mínimo. O Boa Vista até agora faturou míseros 27 mil reais depois de duas partidas como mandante. O Nova Iguaçu não teve lucro nem prejuízo. Todos os outros 10 times estão no vermelho. Ou seja, pagaram mais do que aquilo que faturaram com seus jogos como mandante. Os casos mais graves são justamente os dos grandes. Fluminense, por exemplo, depois de apenas dois jogos, já registrou um prejuízo de 344 mil reais. Flamengo aparece na segunda colocação como quem mais perdeu. 183 mil reais em três jogos. Na sequência aparece o Vasco com prejuízo de 150 mil reais em três jogos. O Botafogo com 142 mil reais em três partidas. Outra observação extremamente importante. Além de não garantir dinheiro com bilheteria, o Campeonato Carioca é deficitário quando o assunto é direitos de transmissão. Desde a rescisão do contrato com a Globo na temporada passada, os acordos fechados pela FERG, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, foram ridículos. Os clubes pequenos não faturaram nada no ano passado. A perspectiva é também de, novamente, não levar nenhum centavo. Já os grandes levam quantias bem pequenas desse jeito. O Campeonato Carioca parece estar com os dias contados. Beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo. Que história é essa de que o William Rocha vai ser contratado? Vocês não param de perguntar sobre o zagueiro de 27 anos de idade que pertence ao Portimonense. Vários setoristas do São Paulo cravaram nos últimos dias que estava tudo certo, faltavam pequenos detalhes burocráticos. A informação que eu sempre tive foi diferente. De que o São Paulo recebeu a sugestão do William Rocha, analisou o currículo dele e entendeu que ele não era prioridade. Porque ele não tem a capacidade de construir jogadas a partir do momento com bola. E o Rogério Senna tem batido na tecla de que quer um zagueiro com boa qualidade pra sair jogando. Até por isso o William Rocha acabou ficando pra trás. Pois bem, os mesmos jornalistas que cravaram que o William Rocha seria o contratado, estão afirmando agora que não houve acordo entre o São Paulo e o Portimonense, o dono dos direitos econômicos do atleta. Repito, a informação que eu tenho é diferente. São Paulo assegura que nem abriu negociações, nem abriu conversas com o Portimonense. Recebeu a sugestão do staff do jogador, avaliou e ficou de fazer uma proposta caso as negociações com outros defensores não avancem. Só pra arrematar sobre o São Paulo. Zagueiro tem deixado bem claro que quer jogar no tricolor. Outro dia inclusive postou no story dele uma imagem do jogo do São Paulo com um olhinho. Pra deixar bem claro que se depender dele vai haver negócio. O São Paulo que ainda busca um zagueiro e um atacante de velocidade pelo lado do campo. Especulações nos últimos dias também davam conta de que esse atacante poderia ser o Romarinho. Numa troca que envolveria o Tietê. O Tietê pertence ao São Paulo e está emprestado até o fim do Campeonato Mineiro ao Galo. O Atlético Mineiro não devolveu o Tietê ou não fez menção de devolver o Tietê. Mas eu acho que também não faria grande esforço pra mantê-lo em caso de negociação nesse momento. Então poderia haver sim uma troca do Romarinho saindo do Fortaleza e indo pro São Paulo. O Romarinho é um alvo do Rogério Ceni há algum tempo e do Tietê indo pro Fortaleza. Mas consultei dirigentes do São Paulo e do Fortaleza antes de gravar esse vídeo. E eles asseguraram que não existe nenhuma negociação. O dirigente do Fortaleza com quem conversei assegurou que trata-se de uma fake news. Nunca se debateu entre São Paulo, Atlético e Fortaleza a possibilidade dessa troca. Então se você leu, ouviu ou se empolgou com essa negociação, saiba que não vai haver acordo. Beleza? Bom, bora fechar o vídeo pra falar a respeito de coisas do Palmeiras mais novo. Vice-campeão mundial derrota por 2x1 pro Chelsea. Nesse sábado o gol decisivo pro Chelsea saiu a 4 minutos do fim da prorrogação bem pertinho dos pênaltis. Quero começar falando sobre Gabriel Menino, que irritou demais o torcedor palmeirense. Tudo porque depois da partida pro Chelsea, ele foi e curtiu no Instagram do Clube Inglês a postagem que fazia referência ao título mundial. Torcedores do Palmeiras ficaram revoltados. Vale lembrar que o Gabriel Menino foi excluído da lista de inscritos do campeonato mundial por decisão do Abel Ferreira. Ele, o Patrick de Paulo e o Renan foram as grandes baixas de última hora, todos por opção do treinador. Gabriel Menino que perdeu bastante em rendimento e parece, pode a partir de agora, tentar uma negociação pra deixar o clube, o Atuesta e o Jailson, os novos contratados, ultrapassaram tanto o Menino quanto o Patrick de Paulo. É bem verdade que se ele for negociado agora, não vai ter o mesmo valor de outros tempos. Quero falar também a respeito de Palmeiras na Premier League. Como é que surgiu essa história? Um repórter da TNT Sports perguntou pro Timo Werner, atacante alemão do Chelsea, se o Palmeiras poderia jogar na Premier League e a resposta, enfim, acho que ele quis ser educado. A resposta foi a seguinte, abre aspas, sim, eu acho que sim, poderia jogar sim a Premier League. Pouco depois, o Thomas Tuchel, que é o técnico do Chelsea, foi perguntado a respeito do Palmeiras, o que ele achou? E a frase foi a seguinte, abre aspas, Era um adversário forte, um típico sul-americano, eles eram muito bons individualmente e tinham enorme solidariedade e disciplina, então sabíamos que seria difícil criar muitas chances, tivemos que ser pacientes, mas implacáveis ao mesmo tempo. Enfim, você acha que o Palmeiras disputaria bem a Premier League? Que posição o Verdão ficaria? Use o espaço pra comentários pra deixar, pra colocar sua colher nesse assunto, beleza? Bora fechar o vídeo falando a respeito da excelente audiência registrada pela Band com a disputa do Mundial. 33,9 pontos de pico foi a maior audiência da Band nesse século. Números incríveis e muito superiores, por exemplo, a de todos os outros canais que somados não chegaram perto desses 33,9 pontos. Bora contextualizar. A maior audiência da Band nesse século era dos Jogos Olímpicos em Atenas 2004, com pouco mais de 20 pontos. Desde então, a Band não havia passado dessa marca e agora passou com bastante folga. É legal contar que foi também o melhor desempenho de uma TV aberta em 2022. Com esses 33,9 pontos, a Band ficou à frente, por exemplo, da estreia do BBB 2022, que registrou 27,9 pontos de audiência. A média do jogo entre Chelsea e Palmeiras foi de 28 pontos, contra 6,4 pontos da Globo no mesmo horário, 2,7 pontos da Record e 2 pontos do SBT. Só não é a maior audiência da história da Band, porque no ano de 2000, no confronto entre Corinthians e Vasco pelo Mundial, foram registrados 53 pontos de pico, com média de 35 pontos. Ah, só pra fechar, é legal contar também sobre o Banho de Esportes, que ficou em primeiro lugar com folga na TV fechada, média de 4 pontos, índice bastante interessante. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Ah, se inscreve também no nosso canal de cortes. A gente volta mais tarde com a live, tradicional live de domingo, pra membros primeiro e depois aberta pra todo mundo. Abraço, tchau! A gente volta mais tarde com a live, tradicional live de domingo,